Olá, seguidor e seguidora do portal Bocano Trombone, estamos aqui com a delegada Ana Paula do Nocria, daqui de Ponta Grossa, para falar sobre um tema muito importante aqui, que é sobre estupro de minerágua, especificamente sobre esse tipo de ocorrência, esse tipo de natureza, que é um caso que está acontecendo com uma certa frequência aqui no município de Ponta Grossa. E aí a gente veio falar com uma pessoa que é extremamente responsável aí por esse tipo de ocorrência e a gente tem um gancho muito importante que ela até mencionou aí nos bastidores, de que o número de prisões por conta desse tipo de ocorrência aumentou em Ponta Grossa, é isso mesmo né Ana Paula? Isso, tudo bem, é um prazer falar com vocês. Então eu sou a delegada do Nocria, eu estou à frente do Nocria, nós fizemos agora nove anos de implementação nesse mês inclusive do Nocria em Ponta Grossa. O que a gente vê infelizmente durante todos esses anos é uma crescente no número de denúncias, né? São números que assustam quando a gente fala de crime, né? O aumento de índice de criminalidade em Ponta Grossa, são números que assustam, mas eu acho que a gente tem que se preocupar em especial quando a gente trata de crime contra criança e adolescente, é se preocupar com a subnotificação, porque os crimes vão ocorrer sempre. O que me preocupa é a criança não saber como denunciar e não saber se ela está sendo vítima de violência sexual ou não. Então eu até posso acreditar esse número, esse aumento no número de denúncias, justamente é isso. A polícia civil no estado do Paraná como um todo e especialmente aqui em Ponta Grossa, enquanto no Cria, nós temos ministrados palestras em escolas, em instituições, instituições de acolhimento, onde nós fazemos essa abordagem com desde crianças aí seis, sete, oito aninhos até adolescentes, onde nós explicamos quais são os tipos de crimes que podem ser cometidos contra eles, especialmente de violência sexual, que muitas crianças são vítimas e não sabem que estão sendo vítimas. E elas acabam denunciando isso tardiamente, porque elas só tomam consciência de que aquilo que aconteceu com ela na infância era uma violência sexual, depois de uma palestra do PROERD na polícia militar, depois dela verificar, às vezes até entrevistas que a gente dá, a própria imprensa ela favorece, mas favorece de forma responsável o aumento do número de denúncias. Porque eu prefiro ter um aumento de denúncias sabendo que a criança, se ela for violentada, se ela for violada sexualmente, que ela saiba disso e que ela consiga procurar uma ajuda, do que de repente eu reduzi o número de denúncias, mas sabendo que essa criança continua sendo vítima, mas ela não sabe como procurar esse tipo de auxílio, ela não sabe a quem se socorrer. Maravilha. E puxando só aquele gancho ali, falando especificamente das ocorrências, do que vocês têm observado em relação nas investigações, em que principais ambientes tem ocorrido esse tipo de estupro, esse tipo de ocorrência, em que espaço que eles têm acontecido? 99% dos nossos casos de estupro devulnerável ocorrem dentro de casa, por pessoas muito próximas da família ou pelos próprios familiares dessa vítima. Quando eu digo pessoas muito próximas, às vezes são os padrinhos, o vizinho, o amigo íntimo que frequenta a casa. São sempre praticados por pessoas que conhecem a vítima. Dando um ponto final em nossa entrevista, como é que a Polícia Civil pode ser procurada para denunciar esse tipo de caso, Ana Paula? Certo. Nós temos, eu sempre digo que a melhor denúncia é a denúncia presencial, onde eu consigo coletar os dados necessários que eu preciso para uma investigação. Mas existem situações em que as pessoas tomam conhecimento de uma violência que está ocorrendo contra a criança e, às vezes, não querem se intrometer, né? Tem dúvidas, efetivamente, se aquilo está acontecendo ou não. Então, a gente tem os canais de denúncia anônima, que, então, eu posso mencionar aqui o DISC-100 e o DISC-181, que são canais de denúncia anônima. Mas eu ressalto aqui, se você for fazer uma denúncia anônima, é importante que você nos traga elementos necessários para a gente dar início a uma investigação, né? Identifique, dentro do possível, vítima, autor, idade dessas pessoas envolvidas, endereços, para que a gente possa chegar na vítima e tomar a declaração dela e verificar, efetivamente, se esses fatos estão acontecendo ou não. Maravilha. É muito importante a gente ressaltar a eficácia do Nucria nesse tipo de combate a esse tipo de ocorrência, o tipo de crime bárbaro que acontece aqui em Ponta Grossa, que é o crime de estupro contra pessoas vulneráveis, né? Então, muito obrigado pelas suas falas, Ana Paula. Muito boa sorte nessas investigações e que muitos outros casos sejam solucionados aí pela Polícia Civil e pelo Nucria, com certeza. Obrigada, minha Gine, eu que agradeço o espaço. É importante a gente sempre falar sobre isso, né? E eu deixo aqui, para finalizar a nossa conversa, que a população continue acreditando no trabalho da Polícia Civil de Ponta Grossa. A gente realiza um trabalho sério. O Nucria, em especial, o nosso serviço, ele é todo voltado para crianças e adolescentes. Então, temos, sim, o tratamento diferenciado dessas vítimas. E, para a gente finalizar, na dúvida, quando uma criança trouxer uma denúncia de algum tipo de crime contra ela, seja crime sexual ou seja uma violência física, psicológica, é importante que esse adulto, que esse familiar acredite na palavra da vítima e denuncie, né? Porque caberá a nós, como polícia, dizer se essa criança está falando a verdade ou não através das investigações. Mas não deixe que uma criança ou uma adolescente seja ainda, hoje, vítima de algum tipo de violência. Maravilha. Muito obrigado, Ana Paula. E obrigado a você que nos acompanha aqui no portal Boca no Tromboli. Fique ligado que, logo mais, você vai saber mais informações a respeito desse tipo de crime aqui em Ponta Grossa. Não apenas em relação ao crime de estupro de vulnerável, mas em relação a outros crimes também em Ponta Grossa, tá? Muito obrigado pelo seu acesso, pelo seu acompanhamento aí e até mais.